Música Putzal retirolandense 2018 Oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia Prefeito Monte Viva considerada a equipe favorita do título? Não, tem uma equipe de Jornal Jornal de vários equipes doce Timóia, a Frota Baixada, a Cagacete E várias equipes do Ioram Todos tem chance, tem que afrontar a Jornal de Stelci hoje Desclassificar Você acha que o cansaço dos jogadores da Baixada Chegaram a atrasar, o carro quebrou Perde o ônibus, atrapalhou um pouquinho? Eu acho que sim O cansaço da viagem, porque é puxado Muito longe Esse simulado É uma bola revolucionária Bem complicada Porque isso perde o jogador revolucionário Você falou que a equipe da Baixada Perdeu por causa de macumba Bruxaria, você acredita nisso? Isso, eu também, eu não acredito que tem isso Nada disso Deus, que é o meu maior Deus Que é o meu Pai do céu Putzal Retirolandense 2018 Oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia Prefeito Monte Merim Materiais de Construção Supermercado Economia Onde tudo é mais barato Em Retirolândia Vereador Doutor Aquiles Apoiando o Esporte Moves Rios Qualidade e o menor preço Em Retirolândia IM Acessoria Ismar Seguros E Casa Lotérica Em Retirolândia Vereador John Sempre apoiando o Esporte Retirolandense Beto Pintor de Motos Pinta, compra E troca a sua moto Ótica Retiro Especializada A nova visão dos seus olhos Lápis Pintor Pinturas de Carros É com Lápis Pintor Em Retirolândia Pousada Merim O conforto é a sua prioridade Mercadinho Alessi Em Retirolândia Direção de Félix Preço baixo e qualidade Barbearia do Valmi Cortes masculinos em geral Qualidade garantida Em Retirolândia Vivo Construções Comércio e distribuidora Direção de Adoel E visão agropecuária Em valente retiro Não esqueça Show de prêmios De 5 poupanças No valor de mil reais Sorteio Dia 5 de janeiro De 2019 Futsal Retirolândense 2018 E aqui Nasso Papo Esporte